Olá, este vídeo irá mostrar como acessar seu livro online no MyNG Connect. Primeiro, vá para o www.myngconnect.com e clique em For Students. Digite o nome de usuário e senha fornecida pelo seu professor. Assim que você estiver conectado, clique em qualquer lugar da imagem para acessar o livro online do aluno. Em cima do seu livro online, digite o número da página que você deseja ir e pressione Enter ou Return no teclado. Você também pode virar as páginas, uma de cada vez, usando as setas que aparecem à direita e à esquerda do número da página. Uma vez que você estiver lendo o livro, algumas partes podem ter uma figura de um alto-falante azul. Isso significa que você pode ouvir aquela parte. Clique no alto-falante para iniciar o áudio. Se precisar voltar para a página inicial, clique na figura da casa que está no canto superior direito. Se o seu professor disser que você tem uma tarefa no MyNG Connect, você pode clicar no link My Assignments na página inicial. E clique no link da lição de casa quando você estiver pronto para completar a atividade. E clique no link da página inicial. E clique no link da página inicial. E clique no link da página inicial. Obrigado.